Estudantes de um colégio de Anápolis venceram um concurso nacional de dança. A turma disputou com alunos de todo o país e foi avaliada por jurados com fama internacional. A reportagem é do Leonardo Gonçalves. É na dança que esse grupo de 10 meninas demonstra os sentimentos. Quando eu estou dançando, eu posso expressar meus sentimentos, eu posso ser quem eu realmente sou, sem ninguém, sem eu me importar com o que as pessoas pensam, eu posso ser eu mesma e eu fico muito feliz nisso. Eu gosto de dançar porque me traz paz, me ajuda a esquecer dos meus problemas e eu me sinto segura na dança. A alegria delas tem motivo. O grupo conquistou o primeiro lugar no 19º Dança em Caldas Novas, que garantiu o passaporte para uma competição nacional. E lá em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, elas fizeram bonito e garantiram o primeiro lugar na modalidade Jazz, do 29º New Fast Dance, que aconteceu entre os dias 25 a 28 de agosto. Um concurso que reuniu dezenas de grupos de dança. Os jurados de Campos do Jordão tinham a melhor professora de balé do mundo, que era a Olga Doganova, um bailarino da Companhia de Dança, Débora Coker, do Rio de Janeiro, o primeiro bailarino do Teatro de São Paulo. E a André Espósito, que é professora e foi professora do Grupo Raça, que é um dos principais grupos de dança do Brasil. E assim, a gente ser julgada por esses jurados, a gente se sentiu um pouco de medo, claro, mas feliz. Eles deram nota alta, os elogios, e foi muito bom. As dançarinas têm idade entre 10 e 18 anos. E para elas, vencer o concurso de Caldas Novas e de Campos do Jordão é o motivo a mais para continuarem na dança. A comemoração foi geral. Os pais ficaram orgulhosos. Com educação e arte, o resultado é sempre positivo. Hoje, uma proposta pedagógica séria, ela contempla não só o cognitivo, mas as múltiplas habilidades e os múltiplos campos de aprendizado. A dança, assim como o esporte, a educação tecnológica, contribuem para fomentar e ladrilhar esse caminho de sucesso que eles podem ter na vida adulta. O momento é só de comemorar. A gente gritou muito, porque a gente realmente ficou muito feliz. A gente viu que a gente tem capacidade de estar indo para esse tipo de concurso. A gente viu que a gente tem capacidade de estar indo para esse tipo de concurso.